O HOUSE IS MINE Vou estar aqui a explicar e ocupar tempo deste vídeo Mas no CILSPT na página do Facebook está lá tudo explicadinho Eu fui posto várias fotos no Snapchat e no Facebook também Do que é que aconteceu para vocês não lançar vídeos, ok? Vocês adicionem o CILSPT no Instagram, no Instagram, no Facebook e assim Não perdem e estão sempre atualizados Já sabem que todos os dias há vídeo no canal do CILSPT Exceito às segundas-feiras Ao meio-dia, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Lives sexta-feira à noite E parece que temos o canal de volta ao normal, ok? Vamos começar hoje, quarta-feira, normalmente Não sai WWE, mas vamos começar hoje com WWE Vocês agora vão ver como é que vão organizar as escenas Em princípio os vídeos vão se manter mais ou menos nos mesmos dias, ok? Vamos lá começar, amigos, lembrando que no último episódio Foi um combate de ciclo, se os lembra-se Se os lembra-se, e estive a rever o próprio vídeo E vocês devem ter visto Em princípio todos Porque tiveram tempo para o fazer Desde então não saiu mais vídeo nenhum A luta contra a Ryback, amigos Era impossível ganhar aquele combate, era impossível Entretanto, parece que Aqui o nosso amigo Finn Balor quer ajustar contra as cajinhas Não sei porquê, mas parece que a coisa não vai correr nada bem para ele Vamos ver o que é que vocês vão conseguir fazer Wharton vs Stink Títulos on Neil and Darren Young vs. Kofi Kingston and Big E Aposta aqui no Wharton E aqui no... Na segunda dupla No Kofi Kingston and Big E Vamos ver o que é que dá Não, olha, curto O Kofi Kingston perdeu E o Big E Está tudo certo Se tu não acertas no placar Aqui também não vais acertar nada, né? Amigos, nem me digam nada Eu não consegui ainda acertar um fucking... Não consegui ainda uma aposta que seja, amigos Podia dizer aí, não Sou o maior de uma barra e acerto inúmeras apostas Não acertei, amigos Também não, tipo, não Eu devo ter feito para aí o quê? Umas 10 Umas 10 Entre 10 a 15 apostas já Mas tipo, espassadas com o tempo Vocês acompanham o Silvio Sabem que é o tempo Mas nunca acertei, amigos Claro, também o Silvio não mete-se a fazer apostas muito fáceis, né? Para aquelas de um jogo, dois jogos, claro Isso provavelmente O Silvio iria conseguir acertar O Silvio manda-se lá para apostas muito malucas E depois nunca acertei nada Entretanto, o Silvio já está aqui entrando em uma BDS Já estava a faltar aqui Os fonesinhos Que até já andavam aqui pelo chão Já estão assim meio um carrado de pó Mas... Amigos, o Silvio vai voltar em força Aí vão marar Vocês até vão ter os fins mesmo Como devem do ser Aí está Ele está de volta, amigos Ele está de volta Para arrebentar nestes rangs De WWE 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 Ok, vamos lá embora, Silvio Vamos lá embora ver What's up What's up com este Finn Baller Ah, bem, tá Ah, bem, tá Já me tinhas contado Vem-te assistir Está aqui toda bequense Já está mesmo A bequense Vê-se agora está mesmo Bom Bora Finn Baller O que é que tens para dizer à gente? Mas ele certamente olha para o desafio E aí O que é que tens para dizer? O que é que tens para dizer? Vamos ver Vamos ver Dentro do ringue Depois daquela derrota contra o Ryback Quem vai pagá-las É Este belhote Certamente E aí Aqui está Esta é uma batalha que você pode mostrar alguém que é novo a nossa marca de entretenimento E dizer Este é o que a WWE está todo a bordo O Rock está cozinhando Amigos, continuamos com os truques De The Rock Não esquecendo Que vocês votaram aí como deve ser Olha, olha Olha só que cana já com uma cena Me mf Estou na bafó Eu não tenho que ver essas coisas aqui Olha, olha se fosse Oh my god Sério, Silvio A começar já o combate mesmo Da pior Maneira Mas eu vou dessa forma Não vais me pagar Vais? Vais? Eu ainda não sei qual é o lutador Amigos, até o fast lane Vocês podem ir votando O Silvio O mais votado Lembrando que o Silvio está com os truques Do The Rock O mais votado Oh Did it in the house Vai ser Vocês decidem Amigos, vocês decidem O mais votado É os próximos truques a seguir O Burper View Fastlane Do Ixi Que mano Vanda lá Vandade 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 Bulldog O Submission Wrestling Olha, olha que eu estou salvando, Silvio O que você está fazendo da sua vida Desculpa Olha aí, meu Toma Olha aí Olha aí Oh, Jesus Fucking dropkick Mas agora tu pensas que vais Estar daqui a dar uma parada A noite toda Anda aqui Ah, sério Meu Oito leite Essa câmera não está malejada O forte deste carro Um erro Um momento de hesitação E você pode encontrar Você se encontrar em um mundo de dor Isso Olha, Silvio Cala-te Isso Afra-se mesmo Afra-se mesmo Uma Clothesline Não tem safância Eu não tenho safância, Silvio Aproveita Aproveita que eu não tenho safância Dá-lhe já aí uma do ombro Estás a fazer Massagens, né, Silvio Deve estar Vamos ganhar por contagem Eu não queria Eu não quero arriscar, amigos Ui, ele vai se levantar Que brum Entrou no 9, meu É incrível Entrou no 9, meu Será que me levanta-se logo? Deixa eu ver se eu consigo seguir O gajo já está a vermelhão, amigo Já está a vermelhão Está disto, horário Está disto Oh, meu Deus Como é que ele safa? Claro, meu Está ali o árbitro a estrovar, meu Oh, meu Oh, meu A mão antes, Silvio Por favor, safa-te disso Não? Safaste? E não safa, meu O que? Era só subir as pernas Uau Ele ainda está Lá depois disso Toma-lá Chapada da boca Anda cá Toma-lá mais uma Não gostas? Meu Deus O corpo está Estou a perda E as pernas Agora não vai Enxergar algum truque Toma-lá Cote do lado A memboadora 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 Olha o que Ele está A memboadora A memboadora O que? 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 Já tenho signatura Amigo, já temos signatura Ah, não vou fazer aquela signatura Do truque de existência Não, vocês não é nada bom nisso Vocês não é nada bom nisso Mas posso fazer aqui a outra Spinebuster Spinebuster Vai chegar, meu Vai chegar até o fim Ele vai para o rápido Penta-temp Conta, ref, conta 1 2 Ah, meu Deus Olha, olha Olha, olha Eu não me sabe Vai-te embora Pino-bala Deixa-me limpar O que é que tu queres aqui? O que é que tu queres aqui? Oh, e levanta-se logo, meu Como é que é possível, amigos? Isto melhor te levantar-se logo Oh, mano Uma jogada nas costas Até na este lado Ora, levanta-te lá, então Olha, olha Ah, isso Direito, Fim-bala Muita atenção Se as vezes safas Que ele está a achar para o meio O que é que eu quero Vai fazer cover, Kurt Até vou deixar Se é profissional do cover 1 Oh, 2, oh, 2 Não posso arriscar o terceiro, amigos É muito arriscado É muito arriscado Eu até deterei-me quando Quando faço isso Bora, bora, bora Oh, meu Deus Come on, come on, come on Outra vez, meu Olha essa energia Do Finn Balor Mas vai ser muito difícil De aplicar o Finn Balor Neste caso Olha, e não me vais partir a cabeça Vais? Oh, meu Deus Eu estou demasiado vermelho Para o meu gosto Eu estou demasiado vermelho Para o meu gosto Mas não me estou a safar Vezes nenhuma, meu Isso é que é o problema E ele Sabe-se boeda vezes Alijão-me agora Agora, alijão-me O que é fazer signaturo Oh, come on Sai daqui Já foste mais a pela signaturo Oh, como é que é possível, meu Ai, que roba-lheira é esta, meu Na sua casa de Irlanda Nós temos a covar Vai daqui Vanda-te lá, Sils Vanda-te lá Este saraba-foco Não tem que ser fãs, meu Essa cara do Finn Balor Está mesmo a fazer vida difícil, amigos Está quase, está quase, Sils Isso? Agora já não me apanha Já? Já? Salfa-te, Sils, por favor Você está muito complicando Sai daqui, meu E safa-se, meu What? Vai que moro, meu Ui, 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 ui What? Yeah Buuu Vai piscar Oh, meu Deus Oh, meu Deus Double-Double-E moments Oh, Smackdown moments Pinfall deve ser o suficiente One Two What? What? C headquarters, meu Como é que é possível? Como é que este Finn Balor da Tango Ah, isso, cara Tenho outro Tenho outro Tenho outro People Double! Oh, o seu corpo tem que ser rompido agora agora. Ele tem ele! Estamos procurando a dominação completa aqui. Sai daqui, meu. Mas agora é toda a noite nisto. Não tens chafantes, tens? Não tens. Agora é que tu vais. Não, não, não. E ganha, levanta-se. Tem o demônio no corpo, meu. Hashtag tem o demônio no corpo, amigo. Já me encher a cabeça. Já ia ter mais lana, meu. Isto só não vai ficar com que já me está a enervar. Oh, meu Deus. E levanta-se. Estás lá de Undertaker, ok? Olha o misto. Encontre-se lá para fora, meu. Espera aí que já tenho aqui uma coisinha para ti. Vou já acabar com a vida dele, veja. Já, 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 já. Me deixaste de vir aqui para me enervar. Ok, meu. Vem aqui para me enervar, ok. Acabou para ele. Nem vou lá buscar. O homem está em coma. Podem mandar vir as ambulâncias. Cabeça à verda. Esqueçam tudo bom, vocês já viram. Curto, já está a levantar. Levanta-se logo. Isto só não levanta-se logo. E safa-se. E não consegui partir uma cabeça. Oh, meu Deus. A sério, Cils. Oh, meu Deus. A sério, Cils. O que é que ele vai fazer? Olha. 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 O que é que ele aleijou, Cils? O que é que ele aleijou-se? Eu não sei o que é que ele fez, amigos. O jogo bugou. Oh, meu Deus. O meu moleque está de gata, meu. Que fucking combate. Sempre em alta existe WWE. E dá-me, meu. E dá-me. E está-me a aleijar, meu. Está-me a aleijar. Sai daqui. Não vai estafar, vai. Não vai. Não vai. Acabou para ti. Acabou para ti. Acabou para ti. Acabou para ti. Um. Do. Por quê? Por quê, meu? Já temos os dois. E que é bem, sabe? É herta, meu. Olha, olha. Ainda se vai matar por meio que eu. Queres ver? Ah, bom. Ah, bom. E safa-se, meu. E ele safa-se, amigos. Brutal. Brutal. Só tenho que dizer isto. Brutal, meu. Oh, meu Deus. Anda aqui. Anda aqui. Oh, maladista. Agora safa-te desta. Safa-te desta. Levanta-te, sana bafoca. Levanta-te. Agora vais-te safa-da-esta. Vais-te safa-da-esta. Spinebuster. Acabou para ti. Acabou para ti. Acabou para ti. Não tenho nenhuma estamina a mim. Não tenho estamina a mim. Não tenho estamina a só pouco por cima de ele. 1. 2. A sério? Oh, meu Deus, meu. Que f*** de combate, né? Oh, meu Deus. Não tenho estamina nenhuma. O quê? O quê? O quê? O quê? E vai safar. O quê? O quê? O quê? Oh, meu Deus, eu não entendi. Só fazia-te por favor. You know. Oh, meu Deus. Signatura do Finballer. E provavelmente... Tem que ter uma grande oportunidade para acabar com o combate. E ver o que você consegue fazer. Eu não acredito que tudo o que transpirou tão longe, foi tão físico. Você está certo sobre isso, Colvin. Foi uma guerra de tudo fora. E uma segunda vez. Como é que é possível? Que combate. Que vitória de Finn Balder. Ele deu-lhe muito bem. É muitos dias sem treinar, tenho uma desculpa. Hoje tenho desculpa. Mas acima de tudo, mais importante que a derrota, foi um grande combate. Um grande espetáculo de WWE. Tenho certeza, se estivesse naquele público, tinha adorado. E provavelmente teriam sido um dos combates da noite. Eu não sei quantas estrelas acabei por fazer em termos de combate. Cinco estrelas completamente. Um combate épico, amigos. Hashtag cinco estrelas para aqueles que assistiram até ao fim. E gostaram tanto do combate com o Silvio. Mas Finn Balder aqui a provar que está cá para contarem com ele. Não sei, se vocês se perceberam disso. A Finn Balder com uma grande performance. Vai dar aqui muita luta ao Silvio. Qualquer um podia ter ganho. Mas, de facto... Aqueles signaturas, aqueles finishers que ele safou fizeram uma diferença. Que eu só já tinha acabado com ele. Ele safou-se a muita coisa. Coisa... Demais a mover. Coisa demais. Não sei se vocês acharam mesmo. Mas ele... É muita safança. É muita safança. É muita safança. O Silvio. E o Silvio. Claro... Hoje, se vocês repararam... Não se foi tantas vezes. Já está. A falta de hábito de jogar... Não foi assim muitos dias, Silvio. Não foi. Mas... Faz a diferença. Faz a diferença. Ok, amigos. Vamos lá de aqui. Tomando atenção. Roman Reigns vs. Creed Jericho. Roman Reigns. Undertaker. Adam Rose. Undertaker. The Rock. Brock Lesnar. John Cena. John Cena. John Cena. Vamos lá simular e ver o que vocês acertou. E acertei todo. Isto também era difícil, não é Silvio? Não é nada, nada difícil de prever a situação. Bonito, bonito. Temos Raw, amigos, para a semana. Para a semana não. Domingos. Domingos. Novo episódio. Será que vamos lutar contra este balhote das orelhas do Neville? Será? Ou vamos... Serem invadidos por um Alisna. Que é o costume. Aliás, o Neville está em quarto lugar, amigos. Se nós derrotarmos o Neville, provavelmente vamos subir na tabela. Nós que estamos aqui em nono. Tropaçamos o Fandango. Nós estamos com maus. Ok. Se ele está um bocado ver esse. Luke Harper é o number one contender at the moment. Right back. Continua com o título. Mas neste Fast Line a coisa pode mudar. Fast Line pode mudar. Vamos ver o que é que dá, amigos. Espero que tenham gostado. Deixem aquele like. Like ultra épico. Não se esqueçam de deixar muito importante, amigos. O Silvio está de volta. Passem a palavra. Os vídeos voltaram. Agora já sabem que podem passar outra vez todos os dias no canal ao meio-dia. Vão ter vídeos para se divertir. O Silvio vai tentar cá sempre dar o máximo para que isso aconteça todos os dias. As estes. As estes. As estes. As estes. As estes. Até a próxima. E... Fui. Haha. Se inscreve no canal no canal no canal. Tchau, tchau.